Hello, guys! Aqui é a Teacher Sofia, da Skylimit Idiomas, e hoje a gente vai falar sobre as curiosidades do 4th of July, o 4 de julho, guys! Feriado super famoso nos Estados Unidos. O 4 de julho é o dia da Independência dos Estados Unidos. Eles chamam Independence Day. É um feriado nacional onde os americanos, eles comemoram o nascimento da sua nação. O dia em que foi assinado, que foi comemorado, a Independência dos Estados Unidos. E que foi no dia 4 de julho de 1776. Há tempo, né? O 4th of July é uma grande festa, guys! E ela é tão grande lá quanto o nosso carnaval aqui. Sim, é gigantesca mesmo! Nesse dia, eles fazem os famosos parades. Parades são os desfiles com direito à orquestra e a roupas militares. Guys, e na noite do dia 4, eles têm um show de fireworks, de fogos de artifício. E o mais famoso deles acontece em Nova York, em New York. Fora que existem celebrações por todo o país, de sul a norte, de leste a oeste. Então, eles comemoram mesmo essa data. E, guys, os americanos, eles são muito patriotas. Então, é muito comum nesse dia ver todas as casas enfeitadas de 4th of July, todas com bandeiras. Já tem 24 de julho também, eles colocam bandeiras em todas as casas, praticamente todas. As ruas, os prédios, todos enfeitados de 4th of July. E não só as casas, como eles também se enfeitam muito. Eles fazem tranças, eles pintam as unhas de Independence Day, da cor da bandeira. É bem legal a maneira que eles festejam esse dia. E é um dia clássico pra reunir os amigos, a família. Eles gostam muito de fazer um churrasco que eles chamam de barbecue. O barbecue americano é bem diferente do nosso tradicional churrasco, né? Do nosso churrasco brasileiro. Como que eles fazem? Normalmente, eles fazem o churrasco barbecue no quintal de casa. Eles têm uma grelha, né? E aí eles fazem hambúrguer, carne de hambúrguer, carne de hot dog, de cachorro quente, com bastante maionese, bastante ketchup, carnes, outros tipos de carne também, nessa grelha. E esse é o barbecue deles. Não é cheio de carne, de canha, de vazio, de um monte de coisa que a gente tem aqui, tá? Muita gente faz isso, né? Faz o barbecue. Mas outras pessoas já preferem fazer um picnic. O famoso picnic em parques, na cidade. Ou eles vão pra praia, they go to the beach, eles vão pra praia comemorar esse dia. Ou também festejando nas ruas, né, guys? É como você quiser e é super livre. Guys, e uma curiosidade é que no dia 4 de julho, existe uma competição entre quem come mais hot dogs. Isso mesmo, cachorro quente. Sim, guys, eles amam hot dogs. Ela é chamada de Nathan's Famous. E, inclusive, existe transmissão pela TV, pela televisão. E o vencedor ganha 10 mil dólares. E como já é verão no hemisfério norte, um dos alimentos mais consumidos na rua é o ice cream, sorvete. Essa comemoração do quadro de julho só pede pro Natal, Christmas, e Thanksgiving, ação de graças. Então, ela é a terceira maior comemoração do país. So, guys, eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades e que compartilhem com seus amigos, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo se você gostou. E see you! Bye! Happy birthday to you, bye!